Roberta Sá Boa noite Amor que nunca cicatriza Ao menos ameniza a dor Que a vida não ameniza Que a vida a dor domina Arrasa e arruina Depois passa por cima a dor Em busca de outro amor Acho que estou pedindo uma coisa normal Felicidade é um bem natural Uma, qualquer uma Que pelo menos dure enquanto é carnaval Apenas uma, qualquer uma Não faça bem, mas que também não faça mal Meu coração precisa Ao menos ameniza a dor Que a vida não ameniza Que a vida a dor domina Domina, domina A raza e arruina Depois passa por cima a dor Em busca de outro amor Acho que estou pedindo uma coisa normal Felicidade é um bem natural Uma, qualquer uma Que pelo menos dure enquanto é carnaval Apenas uma, qualquer uma Não faça bem, mas que também não faça mal Não faça bem, mas que também não faça mal Não faça bem, mas que também não faça mal Não faça bem, mas que também não faça mal